O compromisso com a verdade, ainda que assumido de coração, jamais obriga o homem todo. Continentes inteiros da alma, como a imaginação ou determinados sentimentos, podem continuar vagando à margem de toda obrigação de veracidade e atendendo apenas aos apetites imediatos. Há sempre muitos meios de fugir da verdade. Os sonhos, por exemplo, são um tecido de eufemismos que pode servir para amortecer ou desviar o impacto das verdades indesejáveis, ajudando a manter o organismo psicofísico naquele estado de ausência de tensões que os médicos denominam homeostase. É claro que em grande número de casos, esse arranjo oportunista acaba produzindo uma neurose. A melhor definição de neurose que conheço é do meu falecido amigo e mestre, Juan Alfredo César Miller, um gênio da psicologia clínica. Neurose, dizia ele, é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Se mentir para si é esquecer a verdade, neurose é esquecer o esquecimento, apagar as pistas do embuste. Na neurose, a mentira transforma-se num sistema, num programa que se automultiplica, ocultando a mentira inicial, sob montanhas de entulhos, só para depois alguém ter de pagar a um psicanalista para removê-los. Mas ninguém ficaria neurótico se a opção neurótica não lhe parecesse vantajosa, ao menos num instante decisivo em que uma verdade intolerável se abre diante dele como um abismo. Mentir alivia, porque economiza a psique, o esforço de suportar um desequilíbrio temporário. Isso quer dizer, em suma, que não há consciência moral nem conhecimento objetivo sem algum sofrimento psíquico voluntário, sem o sacrifício ao menos temporário da harmonia interior em vista de valores que transcendem os interesses imediatos do organismo psicofísico. Ser objetivo, dizia Friedhoff Schoen, é morrer um pouco. Objetividade é sinceridade projetada no exterior, assim como sinceridade é a introjeção dos limites objetivos. Sinceridade e objetividade, por sua vez, formam um nexo indissolúvel com a responsabilidade, as três condições que perfazem a autoconsciência moral. Uma vez afrouxadas, porém, as demandas da autoconsciência, a imaginação torna-se a serva prestativa do interesse orgânico imediato, produzindo tantas ficções quanto forem necessárias para conservar o indivíduo num estado de profunda sonolência moral, no qual ele não tenha de responder pelos seus atos. O entorpecimento da consciência tem graus e etapas que vão desde as racionalizações corriqueiras com que na vida diária nos furtamos ao apelo de pequenos deveres até a completa inversão. O homem moralmente embotado já não consegue sentir a bondade ou maldade intrínseca de seus atos. Embora conheça perfeitamente as normas sociais que aprovam ou desaprovam certos comportamentos, ele não as vê senão como convenções mecânicas e pode até continuar a obedecê-las exteriormente por mero hábito, mas sem pensar sequer em lhes aderir de coração. E continuará assim até que a conjunção da necessidade com a oportunidade o transforme de vez no criminoso que sempre foi. Albert Camus dá em L'Etranger o retrato do tipo cuja mediocridade pacata esconde a mais absoluta insensibilidade moral. Um dia o sujeito caminha pela praia e, sem qualquer motivo, até mesmo sem sentir raiva, resolve matar dois transeuntes a tiros. Até o fim ele não compreende a revolta e a indignação que seu crime desperta. Como a inteligência humana não opera no vazio, mas apenas elabora e transforma os dados que recebe da esfera sensível, é natural que, quando um homem já não sente a realidade de alguma coisa, o conceito dessa coisa, o esquema que corresponde a ela no plano da inteligência abstrata, logo comece a parecer também vazio de sentido. Nessas horas, somente a um autêntico filósofo ocorrerá tomar consciência do seu depalperamento interior e sair em busca do sentimento perdido para dar vida nova ao conceito. Música Música Amém. Amém.